O povo já tá todo reclamando, comentando a falta de profissionalismo dela. Acho que a gente vai ter que começar a ser o Rosário Lerner. Sessão da Tarde. Oferecimento Pilão, o café forte do Brasil. Por séculos, a Ordem dos Cavaleiros Templários procura a mítica maçã do Éden. Eles acreditam que ela contenha não só as sementes da primeira desobediência do homem, como também a chave do próprio livre-arbítrio. Se eles acharem a relíquia e decodificarem seus segredos, terão o poder de controlar toda a liberdade de pensamento. Apenas a irmandade chamada de assassinos se opõe a eles. Andaluzia, Espanha, 1492. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí